Corê, corê, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu vim aqui para mais uma terça do charlatanismo quântico e o vídeo de hoje vai ser sobre homeopatia. É um assunto que várias pessoas pediram. Para algumas pessoas é polêmico, mas para outras pessoas como eu é nada mais do que o esperado, os resultados que eu vou apresentar aqui nesse vídeo. Então, o título do vídeo é a farsa da homeopatia em homenagem a um artigo da USP, que a gente vai comentar aqui nesse vídeo, onde eles falaram abertamente sobre todo esse absurdo que é a homeopatia. E aí eu vou citar artigos científicos, como sempre, todos os links vão ficar na descrição, então vocês vão vendo, eu vou deixar os links de acordo com o que eu for falando e aí vocês vão ali e confiram. Antes disso, já deixa aí o teu like para mais pessoas conhecerem o canal, deixe o teu comentário, o teu compartilhamento, que eu gosto muito de fazer os vídeos do terça do charlatanismo quântico e eu acho que vocês gostam de assistir. Gente, nesse vídeo eu vou comentar medidas que foram tomadas contra a homeopatia na França, na Espanha, no Reino Unido, na Austrália, nos Estados Unidos, em outros países. Então, pega um chazinho, pega um cafezinho, pega a aguinha, o que for, senta aí, que esse vídeo vai ser longo e a gente vai falar bastante sobre a homeopatia e principalmente porque a homeopatia continua ainda sendo financiada por órgãos públicos brasileiros e a gente poderia se perguntar se a homeopatia não tem comprovação, por que ela ainda existe no Brasil e em outros países do mundo, né? Então vamos começar pelo Carlos Orze. O que ele fala sobre a mídia brasileira e a homeopatia? Ele critica bastante a questão de que internacionalmente a mídia bate bastante na tecla de que a homeopatia não funciona e aqui no Brasil a nossa mídia põe uma notinha de rodapé, ela trata ainda a homeopatia como questão de opinião e não é uma questão de opinião. Então eu vou comentar o que o Carlos Orze falou aqui e repito, todos os links estão na descrição. Então o que ele diz? Não é que a mídia brasileira ignore por completo a evidência de que a homeopatia é inútil, mas insiste em tratá-la editorialmente não como evidência, questão de fato, mas como argumento, isto é, opinião. Ainda em 2018, a Folha publicava artigos pró e contra a homeopatia em sua página de material opinativo, tendências, debates. Para ser claro, não existe controvérsia científica em torno da homeopatia. A prática é rotineiramente citada como exemplo inequívoco de pseudociência ou ciência patológica em manuais acadêmicos de filosofia da ciência, muitas vezes no mesmo parágrafo que o design inteligente ou astrologia. Pode-se argumentar que existe uma percepção pública de controvérsia, isto é, algo infelizmente comum na ciência. A questão já se tornou pacífica entre os especialistas e estudiosos, mas o público ainda tem a falsa impressão, quase sempre insuflada por interesses comerciais ou ideológicos, de que o debate segue indefinido. Então é a mesma coisa que a gente fala sobre a gravidade, sobre a esfericidade da Terra, a teoria da evolução, que as pessoas acham que existe uma opinião, existe uma discussão, mas a questão é pacificada, não existe uma discussão nisso, já existem tantas evidências científicas sólidas de que a Terra é esférica, de que a teoria evolutiva, como é que ela se dá, que a homeopatia é pseudociência, que a gente não discute, não é assim, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, entendeu? Já foi pacificada. A gente vai começar falando sobre os principais estudos que provaram que a homeopatia realmente é ineficaz, é um placebo, e aí eu já adianto que eu vou fazer depois um vídeo dois explicando como esses estudos foram feitos. Nesse primeiro vídeo a gente vai abordar um pouco de mídia, um pouco dos outros países em relação à homeopatia. Ponta do iceberg foi o editorial publicado pela revista The Lancet em 2005, ele publicou um trabalho bem grande, ou seja, um editorial, e incluíam vários trabalhos, e um deles é o trabalho do Shang e colaboradores. Esse editorial da The Lancet chama O Fim da Homeopatia. Então, eles fizeram um estudo comparando a homeopatia e a alopatia. Os vieses estão presentes em estudos controlados por placebo da homeopatia e da medicina convencional. Quando foram levados em consideração esses vieses na análise, havia poucas evidências de um efeito específico dos remédios homeopáticos, mas fortes evidências de efeitos específicos de intervenções convencionais, ou seja, dos alopáticos. Esse achado é compatível com a noção de que os efeitos clínicos da homeopatia são efeitos placebo. Então, eu só comentei aqui rapidamente a conclusão do estudo deles, que foi um dos principais, né, que é realmente quando a gente pega e analisa o trabalho de maneira crítica, duplo-cego até triplo-cego, a gente faz uma análise criteriosa, a gente chega à conclusão realmente que a homeopatia e outras técnicas alternativas são pura pseudociência e são placebo. E já adianta, existe placebo em animais, placebo em pessoas, placebo em crianças, então não venham com a historinha do placebo, tá? Vamos continuar aqui. Um segundo golpe para a homeopatia vem em 2010, quando uma investigação do parlamento britânico concluiu que o uso da verba pública para subsidiar a prática homeopática configurava desperdício de dinheiro público. O jornal The Guardian, ele definiu a defesa da prática apresentada pela elite da homeopatia britânica como farcesca, dada a incongruência dos argumentos e a falta de evidências. Mas aí, quem fez esse estudo que o parlamento britânico discutiu, né? Foi o Comitê de Seleção de Ciência e Tecnologia, então eles emitiram um veredito sobre a homeopatia e foi devastador. Então, o Comitê pediu a retirada completa do financiamento do Serviço Nacional de Saúde e o licenciamento oficial da homeopatia. Então, eles pediram a retirada da homeopatia no Reino Unido. Os deputados dão o seu veredito condenável à homeopatia inútil e antiética. Os homeopatas estão evocando grandes conspirações para explicar o relatório brutal do Comitê de Ciência e Tecnologia, mas, na realidade, eles foram desfeitos por seus próprios pronunciamentos bizarros. A gente vai continuar comentando sobre a questão da homeopatia no Reino Unido, tá? Então, o primeiro ponto foi em 2010, quando houve esse comitê que definiu que a homeopatia é realmente inútil e que eles pediam a retirada completa da homeopatia do Reino Unido. Mas aí, em 2014, foi quando as coisas realmente começaram a acontecer. A Sociedade do Pensamento Racional em Tradução Livre, Good Thinking Society, lá no Reino Unido, eles decidiram investigar e questionar o gasto público com a homeopatia. Ao fazer isso, ficou claro que o primeiro desafio deles seria onde a homeopatia estava sendo oferecida e quem era o responsável pela renovação dos contratos e, precisamente, quanto do dinheiro público estava sendo gasto. Então, eles foram realmente fazer uma investigação bem completa. E aí, os resultados mostravam um panorama claro. O financiamento da homeopatia no Reino Unido, financiamento público, tá, gente? Estava intimamente relacionado aos locais onde ainda existiam hospitais homeopáticos. Então, Londres, Liverpool, Brisbane e Glasgow. Então, as áreas desses entornos, dessas cidades, gastavam aproximadamente 25 milhões de dólares em homeopatia por ano. O efeito do trabalho deles foi significativo. Em junho de 2016, a Autoridade de Saúde de Liverpool encerrou o financiamento da homeopatia. E aí, em março de 2018, as 17 autoridades regionais de Londres proibiram que todo e qualquer recurso fosse utilizado para consultas e remédios homeopáticos. O uso rotineiro de homeopatia no Serviço Nacional de Saúde na Inglaterra chegava ao fim. Então, isso foi em 2018. E aí, conselhos de saúde no país de Gales aproveitaram a onda e encerraram os financiamentos em homeopatia, a Irlanda do Norte também, e a Escócia reduziu significativamente seus gastos, apesar de não ter acabado com o gasto completamente. E aí, eles dizem, nossa campanha para banir o financiamento total de homeopatia no Serviço Nacional de Saúde não acabou. Ainda há financiamento na Escócia e temos que monitorar fornecedores em Londres para garantir que a lei seja cumprida. Eles conseguiram acabar com a maior parte da homeopatia no Reino Unido porque eles foram diretamente nas prefeituras e nos departamentos que renovavam essas concessões usando dinheiro público. E aí, eles apresentaram nesses locais provas concretas de que a homeopatia não funcionava. Aí, a homeopatia está batendo retirada do Reino Unido desde 2014. Então, agora a gente vai continuar vendo os outros países, o que eles têm feito para combater a pseudociência. O terceiro grande choque que a homeopatia teve veio da Oceania. Em 2014, o Conselho Nacional de Pesquisa Médica da Austrália divulgou o resultado de uma ampla revisão de estudos sobre a eficácia da homeopatia como forma de tratamento médico. Assim como os autores do artigo do The Lancet e o Comitê do Parlamento Britânico, os australianos chegaram à conclusão de que não existe prova nenhuma da eficácia da homeopatia. Os trabalhos na Austrália foram realizados pelo próprio Serviço Nacional de Saúde, os pesquisadores deles. E aí, eles comentam, não há evidências confiáveis de que a homeopatia seja eficaz no tratamento de problemas de saúde. E aí, um dos estudiosos que fez essa pesquisa comenta, para o The Guardian, né? Ele comenta assim, Então, na Austrália, a homeopatia também está batendo retirada, e esses países, eles realmente investem em saber se as práticas ditas médicas, elas têm efeito ou não. E eles querem saber onde o dinheiro dos impostos está sendo gasto para melhor investir. Então, agora a gente vai falar sobre França. O governo francês também fez um estudo sobre a homeopatia, e chegou à mesma conclusão que o Reino Unido e que a Oceania, de que a homeopatia não tem efeito nenhum. Ano passado, a ministra da Saúde francesa anunciou que cidadãos franceses não vão mais poder pedir reembolso parcial de tratamentos homeopáticos a partir de 2021. O órgão declarou que a terapia alternativa não tem eficácia suficiente. Então, segundo a ministra, a decisão segue por causa de uma avaliação realizada pela Alta Autoridade de Saúde de França, que no final de junho concluiu que a eficácia dos medicamentos homeopáticos é insuficiente para justificar o subsídio pelo Estado francês. Então, com isso, 1.163 medicamentos homeopáticos deixarão de ser parcialmente subsidiados. O fim da política deve significar uma economia de 126 milhões de euros anuais para a França. Eles antes pagavam parcialmente os remédios homeopáticos, então a partir do ano que vem a França só vai devolver 15% do valor gasto em homeopatia e em 2021 não vai devolver nada. Então, a pessoa que quiser usar a homeopatia, ela vai pagar privado e a França também não vai mais ajudar fábricas ou empresas que fazem remédios homeopáticos. Isso, com certeza, vai gerar o fechamento de inúmeras fábricas ou farmácias que fazem realmente remédios homeopáticos. Se vocês perguntarem, existem trabalhos científicos que falam bem da homeopatia? Sim, mas nenhum com rigor, nenhum estudo sério. E aí a gente pode pensar na nossa anedota do outro vídeo, do guru que levita, mas só quando ninguém está olhando. Se alguém está olhando, ele já não levita. Então é a mesma coisa, né? Então os trabalhos só funcionam quando ninguém está olhando, mas se tu colocar ali um estudo duplo cego, um pouco de estatística, o estudo já vai para o brejo, né? Agora nós vamos para a Alemanha, o berço da homeopatia, né? Então o chefe da Associação Nacional de Médicos Estatuários de Seguro de Saúde, que representa mais de 150 mil médicos na Alemanha, disse no ano passado que as empresas de seguro de saúde não devem financiar serviços homeopáticos. Ele diz, não há evidências científicas suficientes para a eficácia dos procedimentos homeopáticos. Se as pessoas querem remédios homeopáticos, devem tê-los, mas não às custas da comunidade. Então na Alemanha, seguindo a ideia da França e do Reino Unido e da Austrália, eles também estão pedindo a retirada de todos os subsídios pagos pelo governo para os remédios de homeopatia. Então agora a gente vai para a Espanha. Na Espanha saiu um estudo feito pela Universidade de Valência também sobre a homeopatia, e aí o estudo deles é um pouquinho diferente. Eles estudaram o tipo de pessoa que usa homeopatia. Então eles chegaram à conclusão de que dois terços do total de pessoas que usam homeopatia são mulheres, e com idade média de 46 anos. E aí apenas 5% dos entrevistados falaram que usaram homeopatia no ano passado, só que aí eles perceberam um pequeno probleminha, que muitas pessoas não sabem o que são remédios homeopáticos ou para que servem. Porque muitas pessoas falaram que usam homeopatia para manter a saúde bem, para não ficar doente. Então a Espanha também concluiu que existem poucas pessoas no país usando homeopatia, que elas não estão muito satisfeitas, e a Espanha também já está entrando com medidas para tirar a homeopatia do sistema de saúde deles, e tirar qualquer subsídio para a homeopatia. Ainda sobre a Espanha, eles querem ser um pouquinho mais rígidos que a França e o Reino Unido. Eles querem que os remédios homeopáticos que existam no mercado passem pelas mesmas provas científicas que os remédios alopáticos. Então ano passado, a Espanha recebeu o pedido para mais de 2.008 homeopáticos entrarem no mercado, e desses 2.008 apenas 12 fizeram o pedido para serem comercializados se o médico receitasse. Só que se esses remédios não passarem nos mesmos testes que os alopáticos, provando a sua eficiência, eles não vão entrar no mercado. Então a Espanha quer realmente erradicar os medicamentos homeopáticos do país. Os Estados Unidos colocou uma lei que os remédios homeopáticos, eles têm que provar que eles realmente funcionam. Ou seja, se eles não provarem que eles funcionam para aquilo que eles dizem que funciona, eles precisam colocar no rótulo este remédio não tem comprovação científica. Essa determinação foi divulgada pela Comissão Federal de Comércio, órgão que regula o setor no país. É uma nova investida no cada vez mais apertado ser com a homeopatia em alguns países desenvolvidos, onde é apontada por muitos especialistas em saúde como uma pseudociência. Enquanto isso, em outras nações, a homeopatia ainda desfruta de um maior status, como no Brasil, onde ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980. Então já é uma crítica ao Brasil, né? Enquanto a maior parte dos países desenvolvidos está tirando a homeopatia, o Brasil ainda tem uma aceitação muito grande de homeopatia, e as pessoas acham que está aí em discussão se ela funciona ou se ela não funciona. Aí eu aconselho que vocês também leiam a reportagem que saiu na Gazeta do Povo, chamada Por que a homeopatia mesmo, sem comprovação, ainda tem espaço no Brasil? E aí eles começam dizendo assim, Nenhum estudo sério comprova qualquer benefício da homeopatia, além do conseguido pelo efeito placebo. Ainda assim, ela segue sendo indicada como tratamento a despeito de todos os seus riscos. Então leiam que está aqui no link. E agora a gente vai para o jornal da USP, que deu o nome desse vídeo, que é A Homeopatia é uma Farsa. Essa matéria foi escrita pelo professor doutor em genética molecular, Ben Espira. Então o que ele fala? A primeira pergunta que ele responde é Por que a homeopatia é errada, arcaica e perigosa? Então ele fala dos dois princípios da homeopatia. Que um é o princípio dos similares, então tu cura o similar com o similar. E o segundo princípio é a lei dos infinitesimais. E aí ele começa com o exemplo do similar cura similar. Resfriados podem ser tratados com cebola, pois a cebola ao ser picada causa sintomas parecidos com um dos resfriados. Coris, irritação dos olhos e outros. Então se o paciente tomar um remédio baseado em alium cepa, por uma semana ficará curado do resfriado. Que maravilha! Imagine o que acontecerá se o paciente não tomar o remédio cebolístico por uma semana. Você adivinhou? O resfriado passou assim mesmo. Portanto, o princípio de similar cura similar é interessante, mas absolutamente errado. Se o primeiro princípio da homeopatia é equivocado, o que dizer do segundo? E aí ele cita uma frase do Pauli, que eu adoro, que é É tão absurdo que nem errado é. Ele comenta sobre a lei dos infinitesimais, né? Então ele fala o seguinte. A lei dos infinitesimais estabelece que quanto maior a diluição de um medicamento, maior a sua capacidade curadora. Se você não entendeu, não se preocupe. É tão contrário à lógica e às ciências químicas e farmacêuticas que nossa cabeça dominada pela hegemônica ciência racional não consegue entender a grande sabedoria por trás desse princípio. Então ele explica com outro exemplo. Na homeopatia, trióxido de arsênico é recomendado para o tratamento de diversos males, entre eles asma, resfriado, diarreia, etc. Mas espere! Arsênico é extremamente tóxico, além de ser carcinogênico. Como pode então ser utilizado para a cura de qualquer coisa? Aí vem a grandiosidade do segundo princípio da homeopatia. Basta diluí-lo que o efeito tóxico desaparece. Mas o efeito curativo não só permanece na solução diluída, como tem seu potencial aumentado. Por isso, remédios homeopáticos são normalmente diluídos 10 na 30 vezes, né? 10 elevado na 30. Há, porém, um pequeno problema. O químico Amédel-Avogrado, vocês se lembram da lei de Avogrado, do século XIX, demonstrou que um mol de uma solução de qualquer composto contém 6 vezes 10 na 23 unidades desse composto. Ou seja, um mol de uma solução de trióxido de arsênico contém 6 vezes 10 na 23 moléculas. Uma vez que a solubilidade máxima de trióxido de arsênico em água é de apenas 0,1 mol por litro. Ao diluir essa solução 10 na 30 vezes, adivinhem quantas moléculas de trióxido de arsênico restarão num composto diluído? Nenhuma. Foi como diluir uma gota no oceano. Sendo assim, como pode um remédio homeopático curar uma enfermidade? A resposta óbvia é não pode. Não há nenhum mecanismo que explique como uma solução homeopática ultra diluída possa ter qualquer efeito curativo. E aí ele segue, por que a homeopatia é perigosa? Então ele fala sobre doenças que não podem ser curadas de outra maneira que não com antibióticos e remédios onde a comprovação é realmente provada, né? Como a pneumonia, por exemplo. E aí ele diz os perigos de algumas pessoas tentarem curar todos os males com homeopatia. Ele falou que pra resfriados e outro tipo de doença que o teu corpo acaba autorregenerando, tudo bem, tu não precisa desses remédios. Mas pra ter a consciência de que existem sim doenças que tu não pode tratar de outra maneira que não com remédio alopático. Se tu vier com mimimi da indústria farmacêutica, blá blá blá, assiste o vídeo passado Indústria Farmacêutica vs Indústria Alternativa e vocês vão ver que a indústria alternativa não é nenhuma santa e ela ganha bilhões de dólares. Aí eu recomendo uma outra leitura que é do El País, que é se a homeopatia não funciona porque não é proibida. Não há estudos que endossem o tratamento nem sequer é necessário um diploma pra receitar a homeopatia. E aí eles até fazem uma paródia, né? Uma piadinha. Um homem entra em um hospital homeopático depois de sofrer um acidente de carro. O médico pede à enfermeira para pegar uma peça do carro que o atropelou, diluí-lo em água e agitá-lo repetidamente para colocar três gotas do líquido resultante sobre a língua do ferido. Se isso não o salvar, não sei o que irá, exclama o médico. Eu achei muito boa essa piada porque é o retrato da homeopatia. E aí eles ainda seguem que é um negócio muito lucrativo. Embora soe como piada que eles fizeram, né? O negócio da homeopatia gera enormes quantidades de dinheiros e seus seguidores somam milhões em todo o mundo. E aí o que eles dizem? Além disso, a homeopatia pode realmente ser prejudicial atrasando ou impedindo o paciente de procurar atendimento médico adequado, baseado em evidências e minando a confiança do paciente e do público nas evidências científicas. Em vários países aí que eu citei no mundo, a homeopatia já está batendo retirada ou já foi retirada por completo, não está mais sendo financiada pelo Serviço Nacional de Saúde, as pessoas não estão mais utilizando realmente em muitos países a homeopatia. E aí fica a pergunta, por que que no Brasil a gente ainda continua usando a homeopatia? Por que que a mídia brasileira continua colocando só uma notinha de rodapé quando se trata dos casos que repercutem na mídia internacional, como os estudos que provam que a homeopatia não funciona? Porque realmente, se a pessoa não for pesquisar isso, ela não vê grandes comentários na mídia brasileira. E aí a mídia ainda trata um pouquinho a homeopatia como uma questão de opinião, né? Que na verdade não é uma opinião, já está pacificado. Então o vídeo de hoje era mais para mostrar para vocês o que existe nos outros países, o que os outros países pensam sobre a homeopatia. Vocês viram que a homeopatia está caindo, o reino de homeopatia está sendo desconstruído e não num desperdício de dinheiro público. Essa é a minha opinião real e sincera. No Brasil, infelizmente, a gente ainda gasta milhões do dinheiro público em homeopatia. Eu realmente acho que esse dinheiro deveria ser usado para coisas mais úteis, usado para, por exemplo, leitos em hospitais, para melhorar as condições dos equipamentos hospitalares, ter mais remédio comprovadamente, cientificamente em hospitais. Enfim, ajudar em outros quesitos e não gastar milhões em homeopatia em algo que não funciona. Se for para usar uma gotinha diluída em água, eu tomo um copo d'água ali, espero o resfriado passar e está tudo certo. Então, espero que vocês realmente curtam, curtam, curtam muito o vídeo para mais pessoas receberem. Deixem o seu comentário, compartilhem. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Segue no Instagram, Twitter, bibibailas, podcast panoramas, Instagram, pano.cast. E não esquece, se você for deixar o comentário do mimimi aqui, lembra, não é opinião, já está pacificado. E se você quiser comentar alguma coisa, deixa um artigo científico, não coloca linkzinho aí que a gente não vai dar bola. E o pessoal do meu público tem muito conhecimento para responder vocês, porque eu vejo nos comentários que vocês respondem mesmo com artigo, com embasamento científico. Nossa, eu fico mó feliz quando eu vejo vocês respondendo as pessoas com embasamento científico, que me dá uma alegria aqui, ó. Só amor por vocês, muito amor, muito amor. E é isso, até a próxima. Tchau. Tchau.